E aí pessoal, estamos indo pra Rio de Janeiro hoje Pra deixar o carro no estacionamento Nesta aqui eu vou mostrar pra você como é um pouco o nosso fim de semana Nosso carro vai começar no Rio de Janeiro Quando a gente vai pra Ponta Porana, quando a gente vai pra Campo Grande E na segunda-feira a gente tá de volta Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro Estamos há quase um mês de Natal, hein? Então é Natal Chega o Natal Minha esposa vai decorar e lá em casa vai precisar uma arma de Natal Comprei as casinhas Ah, esqueci, amor Não vai comemorar Natal também e Papai Noel não vai vir pra você Vai ficar caro as coisas Papai Noel não vai te visitar e te dar presente Ah, mas vai Não vai Pegar o carrinho Pega a bala, leva a bala Estou embora A bala é esposa Quebrado Quebrado Não vai acontecer Pesto Quebrado 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 Eu vou filmar mais também. Brincadeira, cara. Chegamos no Rio e já começamos a encontrar pecador aqui. Pregar o evangelho aqui. Cadê ele? Pessoal, a gente tá saindo pro culto agora aqui. Vestindo as roupinhas, minha mulher que maravilhosa. Não quer que monta porque ela tá sem maquiagem ainda. Sabe como é que é? Não pode mostrar. Datena falando ali todas as coisas terríveis que aconteceram nos últimos dias e a gente aqui se preparando pra ir pro culto aqui em Niterói, Rio de Janeiro, tio. Essa sem fim de semana vai ser bom. O bom e velho Vans Sempre presente na vida É ele. É verdade, tá meio velho. Vou mostrar aqui. Ó. Sempre antes de ir pro culto a gente gosta de orar. Às vezes dá pra orar um pouco mais, às vezes um pouco menos. Agora a gente tem 15 minutos. Nesses 15 minutos a gente vai orar um pouco rapidinho pra que Deus faça o que tem que fazer lá. Mora, se mora. Ouvir no Upper Room. Alegria. Aleluia. 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 E pide essa oração comigo. Então se você puder ir também atrás, espira comigo. Alegria. Bom dia caros e amigos. Seis e uns quebrados ainda. A gente foi dormir depois do culto ontem. Tarde. Mare de uma, sei lá. Agora a gente vai de novo pegar o voo. A gente vai pra Congonhas. Congonhas pra Campo Grande. Campo Grande pra Ponta Porã. Eu chego em Ponta Porã, sei lá. Umas duas da tarde. Três da tarde. Até lá. Agora meus amiguinhos. A gente vai sair pra pregar o evangelho nas ruas. Aqui em... Como que é? Ponta Porã. Ponta Porã. Não é Pindamonhangaba. Flamengo acabou de ser campeão. Parabéns Flamengo. Deu sorte. Deu sorte. Revolta. Não, eu torci pro River, meu. Tenho que ser sincero. Torci de verdade. Vamos lá, vamos lá, pregar. Agora é nóis. Vamos se ver pelas ruas afora. Falou. Bom. Tá, tudo bem. Que coisa atrás, cara. Que coisa atrás, cara. Que coisa atrás, cara. E aí? Como vai ser? A gente mudou a estratégia, cara. Evos curados. Completamente agora. Completamente agora. Que seja completo, senhor. Perna seja completamente curada. Eu declaro cura completa agora no seu braço. Tendões sejam completamente restaurados agora. Em nome de Jesus, tendões sejam restaurados. Há quantos anos você não sentia seu braço mexer, meu irmão? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Eu não coloquei meu braço na minha beijinha. Nunca mais. Qual é de... O que você não fazia? Não vai ver. Não vai ver. É... Gente. Não vai ver. Não vai ver. Não vai ver. Não vai ver. Gente, tá certo. Senhoras e Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tive uma parada de facial, né? E aí eu fui curada. Melhorou. Só que eu fiquei com ela. Eu não consegui levantar minhas sobras dele. E Jesus me curou. Nossa. Você conseguia fazer isso? Eu conseguia. Só que eu sentia o meu rosto puxando, sabe? Quando o Lucas tava olhando. Eu sentia o rosto mexendo sozinha. Só de peça. E eu tô muito feliz porque eu não tinha diferença. Sim. Olha quanto tempo. Dois anos. Dois anos. E eu tô sentindo tudo novo aqui. Meu Deus, olha feliz. Eu tô solando. Valor. Não, 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 cara. Não, não, não. Não, não, não. Por exemplo. Quem pedeve. Acabou com a leite. Eu fui literalmente a mais humildade. Eu te amo dois anos. Cara. É sério. Eles sabem. Eles sabem. Eles sabem. Eu tô ficando aliada, cara. E agora, olha lá, atrás do chãozinho do que eu fuzi. Olha lá. Nossa. É muito lindo. É. Você tá sentindo o rosto diferente? Ah! Olha. Tá sem sensibilidade. Eu gosto aqui. É. Sabe? Eu gosto. Eu tô sentindo igual aqui. Normal, sabe? Eu não sei se que é. Eu sentia lá dentro. 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 Bom dia. Tá difícil acordar, cara. Os amigos. Não sei se essa câmera tá boa. Lente. Mas tá difícil. Foi muito difícil acordar. Ontem foi muito bom. Hoje foi muito bom. A gente viajou. Até Campo Grande. Do Rio Campo Grande. De dois voos. A gente pegou um carro. Três horas. Até Ponta Porã. Ontem à noite. Foi na praça. Foi muito louco. Agora mais três horas. Pra Campo Grande. Pregar às cinco da tarde. E às sete da noite. Uh! Né, meu amor? Meu amor faz a mala. Meu amor faz a mala. Enquanto meu amor faz a mala. Eu tô aqui deitar o morto. Esperando. Jesus voltar. Até já que é pouco. Até já que é pouco. Até já que é pouco. Até já que é pouco.